Oi gente, eu vim aqui pra falar, há tempo que eu não gravo vídeo né, pois é, mas eu vou criar um canal, vai ser nesse canal que eu tô gravando o vídeo agora, vou ter novos assuntos, e isso daí você mostra em três vídeos. Qualquer coisa, uma dica, eu tô na colônia de férias hoje, mas eu já vou embora quando eu postar esse vídeo, meus pais estão aqui fazendo uma barraca, amigos aqui dos meus pais, e uma dica do assunto que eu vou falar é de um canal, eu vou me inspirar nesse canal, e o nome do canal é com as iniciais, TPH, qualquer coisa vocês podem pesquisar, só que caso eu não tiver muita chance de falar, eu vou ter outro canal pra me inspirar, que começa com, como é que eu vou dizer, RPP, RPP, são as minhas iniciais, e eu quero que vocês notivinhem aí nos comentários. Um beijo pra vocês, e como sempre que eu fazia no vídeo...